E começaram hoje em todo o país as campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite e também a de multivacinação para crianças e adolescentes. A repórter Priscila Andrade está em uma UBS de Arasatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Conta tudo, Priscila. Bom dia. Bom dia pra você, casa. Excelente dia pra todo mundo. Você falou muito bem. É uma campanha extremamente importante pro país porque nós estamos falando da poliomielite, que é um vírus que pode causar a paralisia infantil. E em Arasatuba, aproveitando já esse ensejo, há também uma força-tarefa pra colocar em prática essa busca pelo público de crianças e adolescentes pra que completem o esquema vacinal. Como é que isso vai acontecer em Arasatuba nos próximos dias? Vamos conversar com ela, Priscila Sestaro. Ela é diretora da Vigilância Epidemiológica da cidade. Seja bem-vinda. Quando a gente fala de campanha contra a poliomielite, é pra proteger essas crianças desse vírus que é extremamente perigoso. É, isso mesmo. Então, o principal objetivo da campanha é resgatar essas crianças que estão com a vacinação incompletas. Para as UBSs aqui da cidade, como é que vai funcionar? Vai ter um esquema especial, um horário especial de atendimento? Isso. Então, assim, durante os dias da semana, todas as unidades estarão abertas das 7 horas da manhã até as 19 horas. E nós temos três unidades que funcionarão até as 22 horas, que são até as 10 horas da noite, que é a unidade do Moarama, a unidade do Pedro Perra e também a do Planalto. Quando a gente fala da campanha contra a poliomielite, são crianças com menos de um ano até 4 aninhos de idade. Já a multivacinação, são crianças com menos de um ano, mas até 14 anos. Por que essa diferença de público? Então, assim, essa campanha tem dois objetivos. O primeiro é resgatar as crianças menores de um ano com a vacinação, com as doses de vacinas que estão em atraso. E o segundo momento é ofertar a dose da vacina da polio, que é a famosa vacina gotinha, para todas as crianças maiores de um ano a menores de 5 anos de idade. E também vamos fazer a buscativa para os nossos adolescentes, ofertando a vacina contra o HPV e a vacina também da meningocócica C. Pri, para o pai responsável, trazer a criança, o seu adolescente, o que precisa? E extremamente importante, não sabe onde está a caderneta de vacinação, o que faz? Excelente essa sua fala, né? É importante que os pais que perderam a caderneta de vacinação, procurem a unidade de saúde que ele já levou a sua criança. Porque lá nós temos o sistema de informação e também a ficha espelho com todo o histórico da sua criança. Te agradeço imensamente a participação, Priscila Sestaro. E só para a gente entregar para você, Casar, fazendo um giro nas principais cidades, em São José do Rio Preto há uma meta de vacinação preconizada pelo Ministério Público. Por lá, precisa ser um engajamento forte, porque, por enquanto, a única adesão foi contra o BCG, que protege contra a tuberculose. Então a meta é conseguir alcançar essa meta de mais de 90% contra a poliomielite. Então as 28 unidades de São José do Rio Preto, a população pode procurar daí 7 da manhã até as 4 e meia da tarde. E em Presidente Prudente o horário muda um pouquinho, que é daí 7 e meia até as 4 e meia da tarde. 7 e meia da manhã até as 4 e meia da tarde. Tá bom? Casa? Legal, Priscila. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de saúde. Como é que estão os seus exames de sangue? Colesterol está em dia ou está alterado? Eu não faço ideia, eu posso confessar? Então você já pode puxar a minha orelha à direita, porque a esquerda já está vermelha, de tanto falarem de mim já. Ah, então vamos fazer o seguinte, tem que ficar atento. Eu vou falar brincadeiras à parte, mas é importante que você preste atenção nessa matéria, porque hoje é o dia mundial de combate ao colesterol. Então fica ligado aí ouvindo o conteúdo. Obrigado, Priscila. Priscila.